Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui com um vídeo muito, 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 muito legal Minha Laura, que vai ser uma gincana Vai ser a mamãe versus a... A Laurinha! Pessoal, já deixa muito, 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 muito like aí Se inscreve aqui no canal porque a gente tá chegando em 3 milhões Hashtag 3 milhões da Laurinha Eu vou mostrar aqui, pessoal, como é que vai ser o percurso Vamos lá Tem essa bola aqui, vai ter que sentar na bola e pulando Vai chegar aqui, depois vai ter que entrar aqui no tubo Não, não entra ainda não, espera Vai ter que entrar, passar aqui por dentro Chegar aqui nesse percurso pulando com os dois pés juntos, assim Passar aqui por baixo da mesa Não sei como que eu vou fazer isso, né, produção? No caso, como é que eu vou fazer isso, produção? Depois vai ter que pular assim aqui com os dois pés Aí vai ter que entrar aqui nesse tubo azul Sair pelo verde, pular com os dois pés aqui Subir, escorregar, já cansei Passa por aqui, passa aqui por baixo Pega 3 bolinhas ali dentro Dentro do caminhão de sorvete, pega uma bolinha Sai, passa aqui por baixo Pula aqui E bate aqui Acabou! Quem vocês acham que vai ganhar? Deixa aí embaixo nos comentários Hashtag mamãe! Cadê minha torcida? Cadê a torcida da Laurinha? Hashtag Laurinha! Vamos lá gente... Vamos lá então, ó! 1, 2, 3 e... Valendo, vai! Nossa, eu não vou conseguir passar aí nunca! Vai, Laura, dois pés, dois pés Esse aí eu vou ganhar vantagem Vai, vai, vai Papai ensinou ela 47 segundos, hein Vai, Laurinha, vai, Laurinha Pessoal, deixa aí nos comentários Pra quem que vocês estão torcendo Hashtag mamãe ou hashtag Laurinha Vai, Laurinha, vai, Laurinha Quem vocês acham que vai fazer mais rápido o percurso, hein Vai, Laurinha Uma, duas, mais uma, três, vai, vai, vai Vai, Laura, vai Um minuto e vinte e quatro Um minuto e trinta e dois Coloca aí na tela, editor Um minuto e trinta e dois pra Laurinha Foi muito bem, filha, parabéns Imagina eu que sou bem mais velha E eu esqueci de falar, Laurinha fez um minuto e trinta e dois Agora é minha vez E quem ganhar vai abrir um prêmio no final Vamos ver quem vai ganhar É eu que vou ganhar É eu que vou ganhar Um, dois e chá Ai, meu Deus, isso é muito difícil Vai lá, vai lá, Helena Vai lá, Helena Vai lá, Helena Opa! Volta, né? Acelera, mamãe! Não tem? Isso! Acelera, mamãe! Tá cansada, mamãe! Ah, ah! E aí, quanto foi, produção? Foi ruim? 2 e 32, um minuto a mais que a Laura! Laura, você é campeão! Pessoal, então agora a gente já terminou a gincana e quem foi a vencedora? Então, produção, cadê o prêmio aí no final? Quem ganhasse a gincana? Cadê? Que prêmio? O prêmio, produção! Produção... Ah, ela vai mostrar só, vai, mostra! Isso, agora dá pra Laurinha, pra abrir! Ajuda, ajuda, Helena! Opa, tem um pacote com pra cada uma! Ah, o meu Marinho, olha que fofo! É, esse aqui acho que é um pinguim! Um pinguim, essa é uma raposinha, parece! E agora, vamos abrir esses nossos novos! Que é surpresa! Vai, Helena, abre o seu! Primeiro da Helena! Olha, é uma ovelhinha! Vamos mostrá-la pro pessoal? Não, é um cachorro! Olha lá que gracinha! É um cachorro! É um cachorro! É o meu! Agora o da Laurinha! Caiu aqui! Ah, mas é um cachorro! Não, não é um cachorro! Eu acho que é! Ai, é um cachorro mesmo! Acabou! Vai! Agora o da Laurinha! Vai, Laura! O que é isso? Um sapo! Um sapo? Não acredita, é um sapo ou uma cobra? Um sapo! Opa! Um sapo! É um sapo? É um sapo, Laura? E agora o último! Vamos ver! Eu vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Mostra! Mostra pro Laurinho! Olha, Laurinha! Mostra! Deixa a Laurinha pegar! Ai, é tipo uma raposinha! Mostra lá pro papai! Olha, papai! Ai, que bonitinho! Tá com a boca! Então, pessoal! Foi essa brincadeira de hoje! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Se gostaram, deixem nos comentários se vocês querem que a gente faça mais gincanos! Não é mesmo, Laura? Hashtag! Hashtag mais gincano, hein? Hashtag mais gincano! Não tô comigo, eu te perdi! Ah, mas você foi muito bem, pessoal! Eu perdi por causa de um minuto! Tá doido, é muito tempo! Vamos dar um super beijo, então! Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! Até o próximo vídeo, galera! Tchau! Tchau, tchau, tchau.